Meu Deus, eu não acredito que o Pennywise tava ali Meu Deus, ele tá aqui também Nossa senhora, velho Eu só vi o vulto dele George Olá, espectadores Brick presente E olha só, mano Eu tô aqui de boa E eu quero mostrar muito um novo carro Que eu comprei pra vocês Galera, vocês já devem estar vendo alguma beiradinha dele ali O carro é bolado, mano O carro é muito bom de verdade Mas antes de eu mostrar esse carro pra você Vai deixando o seu likezão Se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos Pra fortalecer o canal Brick Games, beleza? Então, mano, bora lá Eu quero mostrar agora aqui O meu novo carro aqui no GTA V Pra todos vocês E eu fiquei sabendo que o George Ele descobriu aonde que é O esconderijo secreto do Pennywise Então é isso que a gente vai fazer hoje Com o nosso novo carro Vai ser irado isso, velho Eu quero só ver Olha só, galera Vocês vão ver aqui meu novo carro em 3, 2, 1 E... Olha! Não era esse aqui, não, mano Isso aqui é do vizinho O meu é esse aqui, essa Lamborghini Kart Olha que bola É o Brick Mogul, rapaziada Olha só Dá aí nos comentários Uma nota de 0 a 10 Pro Brick Mogul hoje, beleza? Ai, cara Olha como é que ele segura o volante, mano Olha isso, galera Beleza Bem, então Eu tô querendo saber Onde é que o George tá por aqui Ele costuma tá por essas bandas Ih, ó, George George! Ei! Volta aqui, George Olha só Que carro maneiro é esse? Gostou, mano? É meu esse carro, ó Combina comigo? Não, esse carro é meu, George O seu é esse aqui, ó Aquele ali é o Brick Mogul E esse aqui é o George Mogul Sai fora, George! Volta aqui! Volta, George! Muito bom, muito bom! Eita! Olha só O legal desse carro é que o personagem Ele nem tem animação pra entrar nele, tá ligado? Ele simplesmente Brotou Beleza Bom, George Agora o assunto ficou sério Papo Ih, e agora? O que que aconteceu? Você tinha me ligado Falando que tinha uma história Super doida Pra me contar Então, agora Eu quero saber essa história Me conta, George Onda! Ai, ai, ai Primeiramente, roubaram uma espada Ah, sua espada Tô ligada Aí você tá bolado por causa disso Tô super bolado E também eu descobri O lugar secreto do Pennywise Ah! 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 Não, não, não Para aí, para aí, George Ó, eu não roubei Eu peguei emprestado Ah! É, agora eu vou virar um super espada Xiii Beleza Mas pode voltar ao assunto, George Então quer dizer que você encontrou O esconderijo secreto do Pennywise Sim Se você quiser Deboa a minha espada Eu te mostro Tá, toma ela aqui Toma ela aqui Toma Beleza E agora Eu acho que a gente já pode ir pra lá Pra ver aonde que é O esconderijo secreto Do Pennywise Beleza, George Tá Então quer dizer que o esconderijo do Pennywise É por aqui É por aqui Sim, é por aqui nessa redondeza Só que eu não tenho certeza onde é A gente vai ter que encontrar Tá, então a gente vai ter que procurar É só a gente ir Vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar ir seguindo o esgoto Pra ver se a gente encontra Pra ver se a gente encontra Beleza Olha você olhando você nesse kart aí Tá, 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 tá? É pra você que tá bugado Pra mim tá suave, George Mas é Halloween, George Olha, a gente vai ter que encontrar O mais rápido possível A coisa, né O Pennywise, o palhaço dançarino Aqui no GTA V, velho Isso vai ser muito louco E eu realmente espero poder encontrar ele De dia, porque aqui, ó Ainda tá de dia, ainda tá tranquilo pra gente encontrar Depois que ficar a noite O negócio vai ficar tenebroso Ai, George! E aí, a gente não vai conseguir Ter coragem, né A gente não vai conseguir ficar sem medo Calma aí, George, 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 eu encontrei alguma coisa suspeita aqui Ó, o George O Pennywise é muito porco Deve ter sido ele que comeu essas coisas aqui E jogou papel tudo aqui no chão, ó Burger Shop, não sei o que É, com certeza Eu tô com muita raiva dele Eu vou me vingar dele depois que ele me prendeu Lá naquele lugar horroroso Que eu tive que disputar a corrida com ele Caramba, George tá boladão com o Pennywise Então bora procurar ele Ai, caramba, George Olha isso, o problema desses cards É que eles não têm teto E, meu Deus O meu parece que tá acabando A gasolina Ai, só falta cair raiva Na minha cabeça Ai Melhor a gente se esconder em algum lugar Ou procurar logo Caramba, galera A gente tá aqui o dia inteiro Procurando o Pennywise E nada De encontrar O esconderijo secreto dele Tá muito tenebroso Eu e o George A gente tá aqui Por enquanto, o George ainda tá com o braço dele Né, George Ah, ainda bem, né Espero que eu continue Beleza Tá Então Tá na hora Da gente continuar aqui A nossa Ai, caramba Que barulho foi Olha o raio Olha o raio, velho Esses barulhos estão cada vez piores Tá Vambora, George Ainda tem um pouquinho de bateria De, 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 de gasolina aqui Então ainda dá pra, dá pra andar E o seu kart Como é que tá aí? Também tá quase na reserva Ai, que droga Pelo menos o meu kart Ele tem farol Ou o seu não Porque o seu é kart de corrida mesmo Tá Vamos naquela acelerada A gente tem que achar alguma entrada por aqui Alguma entrada Alguma coisa Qualquer Por favor, George Aqui Aqui, George Parece que a gente encontrou Encontramos, encontramos Onde? Bora deixar o... Ali, ali, ali Atrás, atrás Aqui, ó Ai, caraca Tá Calma Eu acho que a gente vai Vai ter que deixar os nossos karts aqui Ou a gente pode Deixar ali na entrada, né Eu acho um pouco melhor Que eles não pegam Não pegam chuva A gente pode bloquear o Pinwise Caso ele queira fugir Mas aí a gente vai acabar Bloqueando a nossa saída Se alguma coisa der de ruim também, né, George? Eu prefiro tomar saída É assim, deixa assim Beleza Tá, tamo aqui, George Ai, caramba Que barulhos são esses? Eu tô ouvindo umas risadas De palhaço dançarino, George Ai, ai, ai Eu escutei também Ai, caraca, velho Olha isso Que barulhos estranhos são esses? Eu sei que isso não é certo Mas eu acho que tá na hora Da gente se separar É melhor eu ir pra essa direção daqui E você ir pra lá Porque senão vai ser meio complicado Ai, ai, ai Beleza Qualquer coisa grita Beleza Boa sorte, George Ai, caraca, velho Cada dia que passa Isso me dá mais medo Olha só Aqui tem alguma porta Será que eu consigo entrar nessa porta? Ah, caramba É o Pennywise George George, alguém me ajuda Eita, velho Meu Deus, eu não acredito Eu não acredito que o Pennywise tava ali Ah Meu Deus, ele tá aqui também Nossa senhora, velho Eu só vi o vulto dele George Eita preula George Por favor, George Me ajuda Ah, não acredito que o George Será que ele comeu o George? Será que ele errou com o braço do George? Ah 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 Eu tenho que ralar a peita daqui, mano Meu Deus do céu Eu encontrei o esconderijo Amaldiçoado do Pennywise No GTA V Que doideira